Olá pessoal, chegando com o nosso garagem motor aqui pela NCTV News para falar mais de mercado glomboelítico. Muita gente entrando em contato, quero agradecer muito o carinho, né? Tem gente de ficar bravo aí com as opiniões, mas é isso aí galera, cada um tem a sua, a gente respeita a todas e cada um pensa de um jeito e eu quero que vocês continuem assim. Tem aí a polêmica do Onix, HB20, cada um prefere o HB20, outro prefere o Onix. Eu pessoalmente entendo que os valores dos carros ficam acima da expectativa de ambos, mas se fosse fazer um negócio, eu disse já escolheria o HB20, mas não que seja a minha preferência em termos automobilísticos não, mas mercado muito ruim, deu uma aquecida no mês de março, agora para abril e os RETs continuam aquecendo ainda um pouco esse mercado, os que mais emplacam, claro que aquela gama de carros mais caros, carros que a sociedade, aqueles que tem mais dinheiro podem comprar, os grandes SUVs, também não está abelido, mas esses aqui é que na verdade aquecem todo o mercado, aí na faixa aí de carros que vão de R$44 mil até R$50 e poucos mil, que não é barato, mas vamos conferir então como é que ficou esse ranking aí de março para abril, dos carros que mais aquecem o mercado, então confira comigo aqui, para que vocês tenham uma ideia, os compactos que voltaram a subir no ranking, na verdade não é nenhuma novidade, esses 15, o Chevrolet Onix é um destaque aí, mantendo-se nas vendas com mais de 14.700 unidades, é um carro que não encontrou rivais nem na Fiat, nem na Volkswagen, tem como concorrente maior o HB20, justamente esse que está aqui, é o HB20, que é o segundo colocado, com mais de 10.600 unidades vendidas, tem aí um mercado também consolidado, se mantém na segunda, claro que houve um distanciamento um pouquinho maior do Onix, acabou vendendo um pouco mais, mas o HB20 está consolidado aí como uma boa possibilidade do mercado automobilístico. Já na terceira colocação, nós temos aí ele que na verdade já não é mais uma novidade, o Ford K, com mais de 8 mil unidades vendidas, acabou tirando espaço do sermão o Ford Fiesta pelo custo, o custo do Fiesta ficou muito alto e o casinho, como todos gostam de chamar, ele acabou ganhando esse mercado, é um carro bem detalhado, é um carro que apesar de simples, ele apresenta uma boa dinâmica, é um carro que tem um bom motor, bastante econômico, um bom espaço interno, então oferece aí um certo conforto para aqueles que o escolhem. Na quarta colocação, uma outra situação importante que é o Renault Sandero, que tem mais de 6.500 unidades vendidas, o Sandero também foi crescendo, chegou a ser o nono colocado no mercado e agora é o quarto, com mais de 6.500 unidades, é um carro interessante, dessa categoria é o que oferece o maior espaço interno de porta-malas também, tem gente que não gosta aí com relação a sua ergonomia e o acabamento que a Renault oferece, mas não deixa de ser um bom carro também. Nós temos aí o Volkswagen, depois de muito tempo voltou a figurar entre os cinco primeiros, Volkswagen com mais de 6.300 unidades vendidas, é claro que é um modelo passado, teve uma visualização modificada aqui, faróis, o para-choque, alguma coisa realmente para dar uma cara nova, mas continua sendo Gol, mecânica boa, fácil manutenção, até porque é barata, mas o visual conservador e até a questão de opcionais para deixar ele completo é que o encarece, então aqueles que são apaixonados pela Volkswagen e pelo Gol esperam futuramente um novo modelo. Temos também aqui na sexta colocação o Chevrolet Prisma, o Prisma é um carro que se não tem um grande mercado, ele tem a que vendeu bem, mais de 5.700 unidades, então é um carro interessante, você veja que tem uma visualização nova, uma visualização boa e é um carro que segue a linha família Onis, apesar de terem uma situação de ser um três volumes dos mais vendidos no Brasil. Na sétima colocação, um concorrente do Prisma, que é o Volkswagen Voyage, também como o Gol sofreu uma estilização diferente, um farol novo, uma grade nova para movimentar e ele teve mais de 4.400 unidades vendidas. É um carro que tem uma tradição, o Voyage, mas sofre como seu irmão o Gol por ser um carro já passado no visual e tem que colocar muito opcional para ele ficar do jeito que você quer, completo, ele encarece demais e ele perde mercado. Essa aqui é uma proposta interessante, muita gente reclama do visual, que é o Toyota Etios, ele vendeu pouco mais de 4.000 unidades entre março e abril, mas é um carro que tem aí um espaço e uma dinâmica de condução muito boas, o visual é que talvez não agrade muita gente e a ergonomia também, mas deu uma melhorada, mexeu também na sua frente, a sua grade frontal, faróis e para-choque, mas continua ainda sendo muito comentado com relação ao acabamento da parte inferior do carro, a sua traseira, mas é uma boa proposta Toyota, Toyota, com o Toyota Etios, o oitavo colocado, olha só, quem não acreditava, passa a acreditar. Quem caiu bastante foi o Volkswagen Fox, o Fox, o que acontece? 3.923 unidades vendidas, mas é um carro que vem caindo por quê? O custo, ele tem aí um espaço interno não dos mais agradáveis, se bem que para 4 pessoas ele serve muito bem, mas tem os contas, principalmente que é o espaço de porta-malas e o preço, galera. O preço realmente deixa a desejar, então muita gente acaba não optando, mas veja que ele se manteve aí entre os dez primeiros. Na décima colocação, nós temos o Fiat Mobi, com mais de 3.900 unidades vendidas, é uma proposta diferente da Fiat, um carro que tem gente que reclama do visual, não gosta do seu visual, mas é um carro ágil, um carro que tem pouco consumo e é um carro esperto para a cidade. Agora a questão de espaço interno, segurança, muita gente critica, mas é uma opção interessante, ele conseguiu vender mais de quase 4.000 unidades e é o décimo colocado. Passando essa décima colocação, nós temos o Up, que é a proposta da Volkswagen e o Up acabou não se notabilizando por um carro que brigasse pela ponta. Tem a questão do preço, que não é barato, é um carro que inclusive vem com a nova geração 2018 agora, teve restrização na sua parte frontal e também interna, mas ficou muito caro, passando até de 50 mil reais. Então muita gente acaba não querendo o carro, ele tem um consumo bom e um desempenho interessante, mas o Up, apenas o décimo primeiro colocado. Você está concordando com essa classificação aí, o pessoal que está comprando? São dados verdadeiros, nós temos os dados oficiais, mas tem gente que diria, olha, tem outros carros que poderiam ocupar essa décima colocação, décima segunda, como por exemplo, décima segunda, está o Fiat Uno, com mais de 3.300 unidades vendidas, o Uno que já foi um dos carros mais vendidos do Brasil, vem sofrendo algumas alterações ao longo dos anos, equipamentos e rede ampla é alguma coisa que chama atenção, ele vem bem equipadinho, vem com uma proposta interessante, mas o acabamento e o câmbio seguem sendo aí o que alguns consumidores reclamam demais, do Fiat Uno que é o décimo segundo colocado, que manteve aí aquecidas as vendas dos 15 mais da tabela de compras, daqueles que venderam e compraram seus carros nesse mercado. O décimo terceiro mais um Toyota, só que é o Etio Sedan, ele também é isso, você veja que está a parte traseira do carro, é um carro que eu não considero assim tão feio, tem gente que não gosta, acho que ele é horrível, pode não ter uma dinâmica de visual bonita, pode não ter o melhor design do mundo, mas não é um carro tão feio assim, ele apresenta um bom espaço, essa dinâmica de condição, um carro gostoso de dirigir, o visual e a ergonomia é que é muito questionada pelos consumidores. Décimo terceiro colocado, para décimo quarto colocado é um carro que já foi o líder do mercado brasileiro, principalmente há uns 2, 3 anos atrás, principalmente para aquele que gostava de um carro compacto, que é o Fiat Palio, agora vendendo um pouco mais de 2.800 unidades, é um carro que tem boa manutenção, barata, rede ampla, mas a questão do acabamento e motores já ultrapassados, ele sofre por um projeto já defasado, ultrapassado, ficou aí para trás, décimo quarto colocado, mais o pessoal pelo custo até que faz negócio. E para encerrar, temos aí o Ford Camais, o irmão aí do casinho, que ele vendeu aí aproximadamente 2.740 unidades, então foram emplacados e esse casinho aí, que é irmão do Camais, que eu falei, está em terceiro, já o Camais é o décimo quinto, ele tem a mesma situação do seu irmão, na verdade ele apresenta o maior espaço de porta-malas, mas tem gente que até elogia pelo consumo, é um carro econômico, mas a questão do câmbio e o visual, que acham que o visual é genérico, o visual feito para apenas estar no mercado e não se pensou numa estética melhor, não é um carro, como eu repito, até com relação ao ético, tão feio, mas é a proposta. Vocês concordam aí com esses 15 carros mais emplacados, consequentemente mais vendidos, foi o que a galera aí definiu, né, comprando nas concessionárias esses 15 carros. Se você acha que um outro carro deveria, o brasileiro não sabe comprar carro, é a tua opinião, ou compra bem? Então essa é a sua opinião, eu entendo que os carros são muito caros e todos esses 15 aqui, todos sem suas falhas, pontos positivos e negativos, um mais, uns mais e outros menos. Mas dê o seu like, dê a sua opinião e provoque aí nas redes sociais tudo o que você quer com relação ao mercado automobilístico. Então dê o seu like, participe, fale e inclusive acesse o nosso canal, né, o NCTV News e o nosso Garagem Motor. Dê a sua opinião e participe com a gente sempre. Galera, um abraço! Galera, um abraço!